Ah, mas eu já gastei dinheiro comprando o Oculus Quest 2 e agora se eu quiser jogar um jogo nele, eu preciso gastar em dólar ainda? Calma que nesse vídeo eu vou te explicar como você pode jogar qualquer jogo de maneira gratuita pelo Oculus Quest 2 e sem enrolação. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no Google e escrever Rookie Side Loader. Assim que você buscar, você vai ter essa primeira opção aqui, vrpirates.club. Entra nesse link. Esse site vai te mostrar o passo a passo para você baixar o programa no seu computador e transferir os jogos que você baixar pelo seu computador para o Oculus Quest 2, certo? Então aqui tem todas as informações que você precisa. Eu vou facilitar para vocês, para vocês não perderem muito tempo, porque tem algumas coisas aqui que eles enrolam um pouco e não são necessárias, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é ativar o modo desenvolvedor pelo site da MetaQuest. Vocês vão entrar direto no site da MetaQuest, na seção de desenvolvedores. E aqui é fácil, é tranquilo. Você primeiro vai ter que logar nessa aba que você vai colocar o nome da sua organização, Understand e Enviar. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, eu já tenho duas organizações aqui. Assim que você liberar a sua conta para esse modo desenvolvedor, agora você precisa liberar pelo seu celular, espelhando no Oculus Quest 2 o modo desenvolvedor. Porque aí a gente já tem no seu login aqui no site que esse modo desenvolvedor está ativo. Agora a gente precisa liberar esse modo desenvolvedor no Oculus Quest 2. E como é que a gente faz isso? Para você liberar o acesso de desenvolvedor aqui no Oculus Quest 2, você vem aqui em câmera, aperta em espelhar e coloque para espelhar no seu celular. E aí pelo aplicativo da Oculus você vai conseguir conectar o seu celular com o seu Quest 2. Você precisa liberar antes o Bluetooth e a localização para ele fazer isso. E aí você não só vai conseguir ver a imagem do seu VR, mas também você vai mexer nas configurações dele. Então é possível você ativar o modo desenvolvedor por ali. Certo? Feito isso, está concluída essa etapa. Você vai agora pular essas etapas aqui, essa etapa de colocar o número de autentificação de dois fatores. Eu acho legal, acho interessante você fazer isso, tá? Mas é importante você ver se sua conta está verificada. Então clica nesse link que eu cliquei e aí se aparecer aqui, se você tiver totalmente verificado como desenvolvedor, está tudo certo. Você vai agora baixar o drive que eles pedem para você baixar. E esse drive está no site também da MetaQuest. E aqui você faz o download. Eu não vou fazer também porque eu já tenho, mas eu vou deixar tudo aqui abaixo do link, tá? Ah, se você puder me ajuda curtindo, compartilhando e comentando aqui se você tiver alguma dúvida, tá bom? Vai ajudar a crescer o canal. Assim que você fizer o download desse programa, você volta ali para as etapas e você vai fazer agora o download do VRP que eles chamam, tá? Então aqui nessa aba aqui você clica, certo? Então você baixa a versão mais recente, a versão que tem aqui é 2.18. Eles têm a versão beta também, que tem algumas coisas diferentes, acho que não vale a pena a gente conversar por agora. Mas eu recomendo você primeiro baixar esse link aqui. Assim que você clicar, você vai ser já jogado para a versão do RIC que vai ser instalada. E é importante você saber que o seu antivírus provavelmente vai colocar ele em quarentena ou vai mostrar para você que pode ser que tem alguma coisa errada. Mas não se preocupe, eu já baixei, é tudo tranquilo, pode baixar sem problema nenhum. Com esse programa você vai conseguir baixar qualquer jogo de graça para o seu Oculus Quest 2. Para quem teve dificuldade de baixar pelo primeiro link, a gente tem uma segunda opção. Esse segundo link eu vou deixar na descrição. E é bem simples também, eu não tive problema com nenhuma dessas duas opções. Eu baixei pelo Zip, mas você pode ter aí a opção de baixar caso você tenha algum problema em um ou outro. Eu baixei pelo Zip no caso, então eu descompactei em uma pasta. E agora é bem simples, galera. Eu vou mostrar para vocês como é a interface desse programa e o que a gente pode fazer lá. E olha que legal esse programa, galera. Além de você ter todos os jogos de maneira gratuita, você ainda consegue atualizar os jogos que você já tem. Principalmente aqueles jogos online, que se você não atualizar, você não consegue jogar. Eles te dão a opção de você atualizar. E aí está a lista com uma penca de jogos. Jogos desde PC VR, jogos que ainda estão em fase de teste, jogos já desenvolvidos, jogos já sendo vendidos. Então tem muito jogo aí. Praticamente todos os jogos de realidade virtual você consegue baixar por aí. E é muito legal. E é muito simples também de você baixar e colocar no seu Oculus. Você precisa só conectar o seu Oculus no computador. E é só clicar no jogo em si que ele vai fazer o download direto para o seu Oculus. E vai apagar do seu computador assim que você fizer o download para o seu Oculus. Tá bom, galera? Muito obrigado por assistir e até mais!